Música Eu procurei o Instituto Lapidari para fazer aprimoramento de técnica e eu confesso para você que eu fiquei impressionada com o que eu vi aqui, uma mega estrutura. Música Foi fantástico, foi algo incrível. Sentir-me naquele mundo que a gente imagina que seja, lá fora, algo extremamente moderno, desenvolvido. Eu, com certeza, fiz uma excelente escolha escolhendo Lapidari. Valeu muito a pena, todo mundo saiu muito contente daqui, a gente nem sentia cansaço. Então, valeu muito a pena. Porque, com certeza, raro é ser Lapidari. Música 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 Música